Faz mais de três meses que eu não posto nenhum vídeo aqui no meu canal. De lá pra cá, muitas pessoas têm me perguntado, procurado saber o que aconteceu. Por que eu parei de postar vídeo? Por que eu sumi? Rogério, cadê você? O que você está fazendo? Por que parou de postar os vídeos? Hoje eu vou esclarecer a vocês, vou contar o que foi que aconteceu, por que eu parei de postar os vídeos, e eu vou dizer também o que eu vou fazer com esse meu canal aqui. Eu vou vender o meu canal? Vou dar pra alguém? Vou abandonar? Vou deixar parado? Ou eu vou voltar a postar vídeos? Vou retomar o canal? O que é que eu vou fazer? Assistam até o final que hoje eu vou contar tudo a vocês. O que aconteceu foi que naquele mês que eu parei de postar os vídeos, aconteceu que o meu trabalho aumentou muito a demanda de clientes. Eu trabalho prestando serviço pra bancos e eu tive muitos mais clientes pra atender naquele mês. E isso diminuiu muito o tempo que eu tenho pra fazer vídeos aqui no YouTube. Quem faz vídeo sabe que às vezes demora horas ou dias pra fazer um vídeo de 5 ou 10 minutos. Então o meu tempo ficou muito, muito escasso. Coincidentemente, nessa mesma época que eu tava tendo que trabalhar bem mais e ter menos tempo pro YouTube, nessa mesma época eu vinha sendo muito atacado aqui no meu canal, eu estava sofrendo muitas injustiças, principalmente por parte dos meus colegas aqui, de outros YouTubers que estavam me atacando com mentiras, com calúnia, com difamação. Então eu tava sendo muito xingado, muito criticado aqui no meu canal, tanto por pessoas que assistem os meus vídeos, mas principalmente por outros YouTubers que não gostam do meu conteúdo, porque o meu conteúdo aqui é de denúncias contra golpes e fraudes e de vez em quando eu faço, sim, algumas denúncias contra outros YouTubers, contra outros canais, alguns esclarecimentos, alguns vídeos pra ajudar as pessoas, mas que outros YouTubers não gostam, não gostam que eu falo essas coisas. Tem muito ódio aqui na internet. Muitas pessoas, quando estão aqui escrevendo, teclando, elas têm uma sensação de liberdade total, que elas podem tudo, falar tudo, falar o que quiser. Então a internet, muitas vezes, ela desperta o que é de pior no ser humano. Incrível isso. Muitos de vocês sabem, né, eu tenho sido xingado aqui de Judas, de traidor, de pilantra, canalha, até de ladrão já me chamaram. Só que isso tudo é calúnia, difamação, é tudo coisas que as pessoas que não gostam do meu conteúdo, canais de YouTubers que não gostam das minhas denúncias, inventam mentiras a meu respeito. E eu, como não sou muito de briga, não sou muito de ficar me defendendo, brigando, muitas vezes eu deixo pra lá. E, infelizmente, né, quando as pessoas contam uma mentira muitas vezes, ou contam pra muitas pessoas, muitos acreditam e acham que é verdade. Por isso que muitas pessoas nem sabem do que aconteceu e acham que é verdade que eu fiz essas coisas mesmo. E eu não sou esse tipo de pessoa, não sou traidor, não sou pilantra, não sou ladrão. Muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa que me esforço e procuro ajudar as outras pessoas. E esse é o objetivo aqui do meu canal. Então eu fiquei muito pensando assim, poxa vida, por mais que eu faça vídeos pra ajudar, pra orientar, tento ajudar as pessoas, as pessoas que assistem meus vídeos e outros YouTubers têm essa imagem de mim, alguma coisa tá errada aí. Eu não gosto desse clima, não gosto dessa situação e alguma coisa precisa ser feita. E foi quando eu decidi parar de postar vídeos no YouTube, parar com o meu canal, deixar pra lá e dar um descanso. E foi o que eu fui fazer, né. Parei com o YouTube, parei com o meu canal, me desliguei praticamente nas redes sociais, eu nem assistia mais o YouTube, eu parei até de assistir vídeos aqui no YouTube e fui viver minha vida e pronto, acabou. Gente, como foi bom! Me ajudou muito esses meses que eu tenho ficado sem postar vídeo aqui no canal, sem entrar no YouTube, ficar assistindo outros YouTubers, tretas, brigas, preocupado, né, o que que estão falando de mim. Foi muito bom, foi um, sabe, eu descansei bastante, eu voltei a ser uma pessoa comum que trabalha, vai pra casa, cuida da família, brinca, se diverte, e não tô nem aí, ó, tô um pouco me lixando se estão falando mal de mim na internet ou não, se estão me xingando, se estão comentando lá, me criticando, não tava nem aí mais, sabe, então eu voltei há 2, 3 anos atrás quando eu não tava no YouTube e tava com uma vida normal, tranquila, trabalhando, cuidando da família, foi muito, muito bom, sabe, foi muito bom pra minha cabeça, foi muito bom pra eu refletir, pensar, né, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer, e o meu canal, o que que eu faço com o canal, volto, não volto. Na verdade, já faz um tempo que eu queria postar esse vídeo aqui a vocês, dar um esclarecimento, né, por que que eu sumi, mas eu sempre deixava pra depois, pra depois, pra depois, e o depois chegou hoje, né, agora eu já sei o que que eu vou fazer, então agora eu já sei o que que eu posso falar a vocês, mas de uma coisa vocês têm certeza, se desligar, se desligar das redes sociais, se desligar da internet, principalmente pra gente, né, eu que trabalhava na internet aqui, trabalhava no YouTube, faz bem, é bom, sabe, passar uns dias, passar algumas semanas, não se preocupar com o que os outros pensam de você, com o que outros estão falando de você, e isso é bom, né, foi muito bom, porque quando a gente trabalha aqui na internet, depende de imagem, depende dessas coisas, então a gente preocupa bastante, né, mas pra mim foi muito bom, né, eu, meu trabalho, minha família, Deus lá em cima, e pronto, acabou. Não tava nem aí, olha, eu fiquei, tava um pouco me lixando, se tinha treta entre youtubers, se um youtuber falou isso, o outro falou aquilo, não tava nem aí, sabe, pra isso. Eu sei que teve assuntos importantes de política, de notícias, de acontecimentos, teve sim coisas importantes, que eu até me preocupei, né, pensei em postar, em falar aqui pra vocês, mas esse tipo de assunto, muita gente já faz, muita gente já fala, eu seria só mais um, então eu pensei, ah, daqui a pouco todo mundo já vai falar sobre isso, deixa pra lá. Mas, enquanto isso, tudo tava acontecendo, muitas pessoas estavam me procurando, pedindo pra eu voltar, cadê os vídeos, posta vídeo pra gente, fala sobre isso, fala sobre aquilo, mas, além disso, eu tava recebendo muitos comentários, que de vez em quando vinha notificação, eu não lia muita coisa, mas vinha notificação no celular, vinha mensagens, muitas pessoas estavam me procurando pra tirar dúvidas sobre golpes, orientações, alguns vídeos antigos meus, que eu fiz denunciando alguns golpes, eu recebia a notificação de pessoas falando, olha, muito obrigado por esse vídeo, graças a você eu não caí nesse golpe, olha, valeu, obrigado, bom saber disso, ou outros falavam assim, nossa, Rogério, eu caí nesse golpe, e agora, o que que eu faço? Me ajuda, né, o que que eu faço com isso? E eu me preocupava com essas pessoas, então eu ia lá e respondia, conversava, alguns de vocês sabem, que mesmo fora do YouTube, eu conversei com alguns de vocês, eu respondi a algumas pessoas que me procuraram, e principalmente quando me procuravam, eu falava assim, Rogério, caí nesse golpe, e agora, o que que eu faço? Me dá uma luz, o que que eu faço agora? Por exemplo, eu fiz um vídeo lá de golpe e empréstimo, tem muitos bandidos que dão golpe sobre empréstimo, eu orientei, eu falei, olha, faz isso, faz aquilo, ou não faz isso, não paga, não dê dinheiro pra eles, eles são bandidos, então, esse tempo me ajudou a refletir, que mesmo eu fora do YouTube, as pessoas precisavam saber orientações, esses dias eu encontrei um rapaz no banco, e ele falou pra mim, ô Rogério Betinho, ô que legal encontrar você aqui, olha, valeu pelos seus vídeos, obrigado, a gente precisa de mais pessoas assim, mais pessoas que se levantam a voz, e se pronuncia contra golpes e fraudes, ó, valeu, obrigado, continua com seus vídeos, então eu pensei também, bastante a respeito disso, e eu quero dizer a vocês, que eu não vou abandonar aqui o meu canal, não, eu vou voltar a postar vídeos no YouTube, eu fiquei esse tempo descansando a mente, descansando as preocupações aqui com as redes sociais, mas não dá, eu não consigo ficar sem postar vídeos, sem fazer denúncias, sem falar pras pessoas de golpes, de fraudes, orientações, algumas coisas aconteceram nesses meses, que eu preciso passar a vocês, então eu vou voltar a postar vídeos aqui no YouTube, sim, tá bom, talvez amanhã, ou já depois da manhã, tem vídeo novo, eu acho que essa semana ainda, eu consigo postar alguns vídeos, mas podem ficar tranquilos, vocês que gostam do meu trabalho, gostam do meu conteúdo, eu vou voltar a postar vídeos sim, de denúncias contra golpes, fraudes, orientações, e também vídeos de política, vídeos de opinião, e qualquer coisa que eu achar que deva postar, e para você aí, que não gosta do meu trabalho, que se incomoda com as minhas denúncias, quando eu mostro que uma empresa está dando golpe, que está prejudicando as pessoas, ou que tem celebridades prejudicando as pessoas, que tem youtuber mentindo para os próprios inscritos, vocês que não gostam das minhas denúncias, podem ficar preocupados, porque eu voltei, e voltei com mais força, com mais ânimo, com mais vontade, de fazer as coisas acontecerem, de ajudar as pessoas, de mostrar a verdade, eu sou uma pessoa pacífica, não gosto de briga, mas também sou uma pessoa sincera, eu falo o que eu penso, falo o que está na minha cabeça, eu não gosto de esconder, de guardar para mim, e isso incomoda muitas pessoas às vezes, então infelizmente, e como o meu conteúdo é de denúncias, então eu sempre vou ter hate, sempre vou ter um lado que me odeia, que não gosta, fazer o que? Faz parte da vida, faz parte do show, não tem como ajudar alguém, sem pagar um preço, por isso, e esse é o preço que eu tenho que pagar, por mais que me xinguem, que me caluniam, que me difamem, não tem problema, eu estou tranquilo, com a minha consciência tranquila, Deus sabe, quem eu sou, o que eu fiz, o que eu não fiz, e é isso que é importante para mim, tá bom? Se tem um lado de pessoas que não gostam de mim, e se incomodam comigo, tem um outro lado de pessoas que gostam sim, do que eu faço aqui, gostam do meu trabalho, e querem que eu volte, por isso, eu estou voltando, estou voltando a postar vídeos, tá bom? Vou continuar com o meu canal, e espero que o canal cresceu, nesse tempo que eu fiquei parado, o canal cresceu um pouquinho, mas cresceu sim, não caiu não, e vamos juntos fazer o canal crescer muito mais, eu quero que a minha voz alcance cada vez mais pessoas, e uma coisa que eu quero fazer muito, que eu não tenho feito nos últimos meses, uma coisa que eu quero fazer muito, é me preocupar com a minha cidade aqui, com o meu bairro, com as pessoas que moram perto de mim, que tipo de denúncias eu posso fazer, contra coisas que estão acontecendo aqui na minha cidade, o que eu posso fazer para os cidadãos, os moradores de Curitiba, é isso que eu quero fazer mais ainda, aqui com o meu canal no YouTube, tá bom? Gente, então é isso, valeu, obrigado por ter assistido, vamos voltar com o canal, vamos voltar com os vídeos, e a gente se vê daqui a pouco, num próximo vídeo, tá bom? Até mais, tchau, tchau, um abraço.